Surgiu Esse final partiu, sem que eu pudesse ver Curtou meu coração, me fez adormecer E trouxe o vendaval Destruiu meu castelo de sonhos Feito das nuvens mais claras De um céu que ele me fez ver Sofri, dura apenas fui ré Sem ter culpa, sim Hoje em dia sou eu, isso basta É a nossa história de amor Só fiquei com o que valeu Sou a nova mulher que nasceu É a nossa história de amor Só fiquei com o que valeu Sou a nova mulher Surgiu Como quem vem de um conto tão lindo Mil promessas, carinhos, infindos Me envolvendo em seu mundo irreal Me reservando um triste final Partiu, sem que eu pudesse ver Curtou meu coração, me fez adormecer Você que trouxe o vendaval Destruiu meu castelo de sonhos Feito das nuvens mais claras De um céu que ele me fez ver Sofri, dura apenas fui ré Sem ter culpa, sim Hoje em dia sou eu Hoje em dia sou eu Hoje em dia sou eu, isso basta Da nossa história de amor Só fiquei com o que valeu Só fiquei com o que valeu Sou a nova mulher que nasceu Eu, lalai-ao, 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 lalai-ao Da nossa história de amor Só fiquei com o que valeu Sou a nova mulher